Vamos embora meu povo, Freire Neto na área e você aqui comigo no Motores e Ação. Não deixe de se inscrever, de curtir, compartilhar e manter contato conosco através das nossas mídias sociais, mandar suas sugestões, suas dúvidas, seus medos, seus anseios sobre a indústria automotiva, sobre o motorsport, sobre o automobilismo, sobre tudo que envolve o mundo automotivo retratado aqui no Motores e Ação. Muito obrigado pela audiência de sempre, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, muito joinha aí, despeja joinha, tele tele no joinha e também ative as notificações. Final de fevereiro, início de março, teve aí o carnaval, mês de março engatinhando, parece que não começa, parece que não começa, mas recomeçou aí todo mundo após o carnaval e no finalzinho antes da saída para o carnaval a Audi apresentou duas novidades no segmento do motor esportivo, para a turma que gosta dos esportivos, a RS4 Avant e a RS5 e os detalhes eu trago agora para você aqui no Motores. Vamos começar falando da RS4 Avant, solta imagens aí, é a quarta geração do modelo que chega ao Brasil, já disponível para venda em todo o Brasil, claro é um carro de nicho, mas é um carro que agrada e quem anda e quem é apaixonado, quem busca um carro esportivo ou um super esportivo com essas configurações, com certeza tem sempre um comentário positivo para fazer. Ela tem um motor V6 2.9 TFSI que desenvolve até 450 cavalos de potência, tração permanente 4 da Audi, todo mundo já conhece, faz de 0 a 100 em 4.1 segundos, o que coloca ela no topo da linha da família A4, a nova RS4 Avant tem motor V6 biturbo 2.9, torque máximo de 600 Nm, impressionante, que impressiona desde os 1.900 RPM até os 5.000 RPM, velocidade máxima confirmada pela Audi, 280 Km por hora, tem pessoas até, proprietários que ainda tem que ir com o carro, faz ela obter resultados ainda maiores do que esse. O câmbio é o Tiptronic de 8 velocidades, já conhecido também pela Audi e essa nova geração já está disponível para venda, deixa eu só confirmar aqui o preço para passar para vocês, por R$ 546.990, R$ 546.990, internamente ela tem sistema de infotainment, sistema multimídia completo com unidade DVD, memória flash de 10 GB para você abastecer com seus leitores de cartão, conector USB com função de carregamento e conexão AUX-IN, interface com smartphone pode ser projetada no RS4, interação por Apple CarPlay ou Android Auto. Para a turma que gosta de um som que privilegia os melhores modelos de som automotivo, o sistema de som que vem no carro é o Bang e Olufsen, oferece o melhor qualidade de Audi, de acordo com a Audi, com 750 watts e 19 alto-falantes e dois subwoofers. Então, só não faltam na RS4 Avanti, já disponível em todas as concessionárias Audi do Brasil. A gente vai mostrar para vocês aqui toda a ficha técnica do carro, o carro aí foi apresentado pela Audi no circuito Velote, tá? Alguns companheiros tiveram a oportunidade de acelerar e você fica aí com mais imagens. Antes da gente mostrar o Coupé RS5, um clipezinho rápido aí. A segunda novidade da Audi apresentada no mesmo período, só que chegando ao mercado no final de março, agora no final de março, é o Coupé Audi RS5, ganhou até uma cor verde aí, diferenciada, né? Chegando ao mercado brasileiro com motor V6 com 450 cavalos, é o primeiro gran turismo esportivo a adotar a nova linguagem da Audi Sport Design, inspirado nos detalhes esportivos do Audi 94, né? Europeu. É um modelo que chega como grande novidade para quem curte os carros esportivos da marca Audi no mercado brasileiro. O cumprimento da nova geração é de 4.72 metros e 74 milímetros maior do que o seu predecessor, né? Do seu antiga geração do modelo. O motor é o 2.9 TFSI V6 biturbo com capacidade para desenvolver 450 cavalos e torque máximo de 600 Nm. Mesma motorização do RS4. Faz de 0 a 100 em 3.9 segundos com velocidade máxima de 280 km por hora, controlada, controlada eletronicamente. Detalhe, tanto do RS5 Coupé quanto da RS4 Avanti, são os números que a Audi divulgou de autonomia, chegando a fazer 7.3 km por litro na cidade e 9.7 na estrada. Cavalaria forte, consumo alto, né meu amigo? Tá aí mais um grande lançamento da Audi para a turma dos esportivos, com toda a tecnologia de infotainment encontrada na Avanti, na RS4 Avanti também, né? Capacidade de projeção do Apple CarPlay e também do Android Auto disponível também. Oferece ponto de acesso Wi-Fi para quem está dentro do carro. O sistema de som é o mesmo também da RS4 Avanti, é o Ben iOluf 100 3D de 755 watts de potência. O coração do sistema é um amplificador de 16 canais, que aciona 19 alto-falantes. Dois subwoofers por trás dos painéis laterais na parte traseira geram os graves. E o Audi RS5 Coupé chega ao mercado brasileiro agora no final de março, pela bagatela de R$ 556.990,00. R$ 556.990,00. E a gente espera em breve acompanhar o carro em ação pelos autódromos e track days do Brasil, claro que do Nordeste, na Paraíba ou então no Ceará. Olha só, os dois carros, tanto o RS4 Avanti como o RS5 Coupé, tem como opcional o pacote Audi Assistência Tour, que contempla ampla variedade de recursos de alta tecnologia, tais como Traffic Jam Assist, que auxilia na condução durante engarrafamentos e movimentação de velocidades até 65 km por hora, e o Audi Active Lane Assist, que corrige a direção e alerta sobre possível saída da faixa sem sinalização. Além do Adaptive Cruise Control, mantém a distância do veículo da frente, acelerando e freando, se necessário, alguns sistemas semi-autônomos também disponíveis como opcional. Além disso, o RS5 Coupé tem teto de carbono, que auxilia a redução de peso do veículo, e mais detalhes você confere aqui na ficha técnica disponível para você. E aí, curtiu? Gosta do estilo da Audi RS4 Avanti e RS5 Coupé? São os esportivos apimentados da Aleman Audi em busca dos seus clientes no Brasil e a gente espera também vê-los rodando aqui no Nordeste. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e sentar a pua, mandando um abraço para o Vinícius e para o meu amigo Cláudio Ravix, que estão debutando na Audi em 2019, e eu espero encontrá-los em breve e acelerar junto. Aquele abraço, eu volto em breve com muito mais. Senta a pua! Música 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 Música